Hoje vamos falar um pouquinho do que eu estou achando desse lance da comunidade ficar rigiando a GTA Arcade e também sobre o vídeo, não seria exatamente um vídeo resposta referente ao level máximo do Juno e nem do Severa que eles postaram ainda esse fim de semana, mas sim, passar o meu ponto de vista como eu discuti ontem com a galera na live, tá certo? A live vai estar, o link na descrição com mais ou menos uns 50 minutos de live foi quando eu comecei a abordar o tema e eu vou passar o resumo aqui nesse vídeo e vocês vão entender o meu ponto de vista que é bem, mas bem diferente mesmo e pra mim vocês vão ver que o meu ponto de vista é totalmente diferente deles Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NEM, Sanseya Awakening porque a gente vai entrar um pouquinho nesses tópicos da galera lá, né? Do level máximo, do Severa, do rede da comunidade referente à GTA Arcade mas talvez a minha expectativa é que vocês fiquem mais calminhos, tipo eu, vocês estão ligados? Pra quem tá ligado aqui no canal sabe que eu sou bem calminho espero que pelo menos alguns de vocês fiquem mais calmos e entendam a previsibilidade da GTA Arcade porque a galera não avalia às vezes a GTA Arcade como empresa e eu avalio a GTA Arcade como empresa, eu verifico como é o planejamento dela e pra mim vocês vão ver que tá, tipo, uns 80% ok lógico que sempre tem alguma coisa ou outra que dá pra melhorar às vezes eles dão uns mole ali, mas na média está bem acima da média, beleza? Pra começar, referente lá, o abaixo-assinado que o Júnior fez do level máximo lá com o Gabriel e com outro que eu não conheço pra falar a verdade porque eu esqueci o nome dele no momento vou deixar o link do vídeo dele na descrição pra quem não viu e do Severa também, na descrição não, no comentário fixado vamos lá, pra começar, eu apoio a iniciativa, eu acho interessante nós reclamarmos para a empresa saber que a gente tem alguma insatisfação nós não estamos satisfeitos com alguma coisa a comunidade onde, podemos dizer assim, que muitas vezes não me representa mas eu não represento a comunidade, a comunidade a gente fala que é a maioria eu não sou a maioria, eu sou o NEM e é isso se eu reclamar de uma coisa sozinho, eu não represento a comunidade eu represento a minha conta no máximo, o meu player no jogo e seria isso, então tá bom, eu apoio a reclamação porém tem algumas coisas lá que, tipo assim, que eu gostaria de apresentar pra vocês que talvez fica um pouquinho incoerente, né, não tô querendo dizer que o Júnior seria obrigado a saber de tudo porque talvez ele nunca trabalhou em planejamento empresarial, por exemplo então quem nunca trabalhou em planejamento empresarial dificilmente vai ter uma perspectiva como eu já trabalhei, por exemplo, né então vamos começar aqui do que eles reivindicaram que eu me lembro de agora, vamos ver assim eu vou deixar o link da pexão também, tá, do Júnior pra vocês quiserem participar, né, pra GTA Arcade ver que tem um volume legal é interessante, tá, embora eu, pra mim, não me represente como eu já mencionei pra vocês, eu acho interessante vocês fazerem eu depois, eu ainda não fiz, vou até fazer depois também só pra deixar um registro lá que eu gostaria de ver que a GTA Arcade poderia dar uma olhada nisso também, né fortalecer, mesmo que não me represente mas eu gostaria de ajudar a comunidade nesse ponto de vista vamos lá, o que eu me lembro, eles pediram migração do Araya Shik, né, do Cristal Divino para o Oricálculo, a gente já vai falar disso os cosmos mais antigos, que eles não acrescentaram também no altar, que também iremos falar mais já sobre isso e na Arena de Honra, o incremento de novos personagens, né Ominos, Ofeu, Shiryu Divino, Borboletão e por aí vai ó, deixa eu até comprar umas aqui, hein agora eu vou falar uma coisa pra vocês que eu acho que, como eu mencionei quem nunca trabalhou no ramo empresarial ou administração de empresa talvez não sacou uma coisa existe uma coisa chamada monetização a empresa, ela precisa monetizar ou ganhar dinheiro de alguma forma e como as empresas de jogos ganham? com novidades, isso mesmo então vamos começar voltando muito no jogo quanto mais antigo do jogo, mais você vai me entender antigamente a gente tinha que ir às invocações a gente não teria quase nada pra nós conseguirmos gemas avançadas o que que eles faziam? então monetizava as gemas avançadas atualmente eles já dão bem mais gemas avançadas pra gente a torre maligna, por exemplo outra coisa que sempre esteve na nossa cara e talvez você nunca percebeu como assim você nunca percebeu? banners, todo banner eles monetizam o banner ou seja, você vai pegar o banner se você não tiver os recursos 500 gemas que eu sempre falo pra vocês aí na conta você não tem você vai conseguir o banner comprando gemas avançadas monetizando depois o banner vem às vezes não vem pra pool e na terceira vez fica na pool ou seja, já monetizou aquele personagem de novo e quando chegou as armaduras aqui no servidor global eu vou dar uma dica pra vocês uma dica não, uma realidade eu consegui duas peças do Milo que quando chegou eu quero o Milo e o Campos e demorei dois meses pra conseguir mais quatro peças do Milo isso mesmo, dois meses pra conseguir um personagem eu tinha tipo uns quatro, seis personagens aqui e eu consegui apenas um free to play e hoje em dia eu consigo uma peça de boa só por poeira e cara, olha a diferença monetizaram bastante as armaduras só quem tava no início aí de 2020 sabe como é que foi a menos que você gastasse demais suas gemas avançadas trocando por armadura que eu não recomendo então imagina aquela galera que gastou umas 100 gemas avançadas pra pegar as armaduras e eu economizei todas as gemas praticamente porque a maioria dos meus personagens foi via poeira tá? olha só aqui ó o que eu já tenho aqui na minha conta aí ó tua maioria aqui ó poeira, poeira, poeira livro de habilidade também era algo bem monetizado e agora a gente tem bem mais fragmentos de livro de habilidade a gente já consegue aqui semanalmente na Arena de Honra conseguimos aqui ó semanalmente também mais oito na Loja Estrela nós conseguimos mais 40 fragmentos que isso não tinha ou seja, monetizavam bastante livro de habilidade e agora já tá de boas aí pra galera conseguir mais free to play da mesma forma o diamante foi acrescentado na Arena de João foi aumentando do apete de eventos e por aí vai tudo eles monetizam primeiro e é o que tá acontecendo agora com o Araia Chique tá? o Araia Chique ele vai ser a partir do Araia Chique tá? eles já informaram no Facebook então tô voltando ao assunto aqui a partir do Araia Chique todas as armaduras novas serão monetizadas aqui porque a gente tá ligado que free to play não vai comprar aqui que vai comprar o Hags e depois o Poseidon fica ligado Hags Poseidon não compra ninguém aqui e assim que lançar uma nova armadura a nova armadura que eu chuto que seja o Nebulosa o próximo vai vir pra cá e o nosso amigão aqui Araia Chique vai vir pra Oricalco né? vamos colocar os nomes corretos né? Cristal Divino e Oricalco vai ser essa diferença então eles vão monetizar o Nebulosa você acha que não monetiza? você acha que não monetiza isso? já monetizou mas eu vou falar uma coisa pra vocês lembra quando eles faziam aquele hype do Lime quando ele entrou e o Lime ele infelizmente não estava disponível nas invocações de gemas avançadas demorou tipo uns dois meses eu encontrei Lime 154 no PVP o cara gastou livros azuis no Lime e aí a galera fala assim ah mas eles demoram tanto colocar um classe A flop ué eles estão ganhando dinheiro com classe A flop gente caraca inclusive amanhã vai entrar o giganto de ciclope e duvido nada que eles vão conseguir monetizar o giganto de ciclope eu não tenho dinheiro eu estou falando pra você eu não tenho dinheiro meu amor o cara vai conseguir o giganto mas aí como faz a pesquisa do giganto eu não consigo tirar em nenhum lugar livros azuis monetizaram o giganto olha só que tosco quer dizer cada um sabe o que faz com o seu dinheiro né é por isso que a galera aqui do canal não veio dando rage no jogo porque é muito previsível gente cara você tem que pensar como empresa e não como jogador a partir do momento que você pensa como a empresa age você entende os próximos passos dela tá certo e eu já sabia por exemplo que a galera tudo falou que quando vem o próximo despertar da armadura o araxique ele vai sair daqui e eu não consigo os despertários da armadura no primeiro mês a menos que seja tipo peito um e o gasto meia gemas avançadas tudo trocando meu afrodite demorei aí duas semanas que eu peguei meu afrodite foram quase um mês pegando uma afrodite meu mu demorei um pouco mais de um mês pra conseguir um meu mu isso porque eu já tenho poeira olha só eu tenho 36 mil poeiras eu consigo praticamente despertar dois personagens que eu quiser aqui mas eu estou economizando pro rax que eu preciso aí se eu não me engano de 32 mil de poeiras pra juntar pro rax pegar as três peças pendentes que eu tenho dele e agora eu falo pra vocês não tem nada de errado monetizar porque isso é uma prática comum de empresa então a empresa ela existe pra ganhar dinheiro e na medida do possível ela vai tentar monetizar tudo que é lançamento lógico que tudo é na medida do possível porque tem coisas que vai vir para free to play também a gente vê que tem muitos eventos via free to play também mas uma coisa ou outra eles vão querer monetizar então você já tem que estar com isso em mente primeiro vem pros P2Win eles ganham dinheiro lá do P2Win e depois chega de graça pros free to play e vou falar outra coisa referente ao volume de habilidades da arena de honra sobre também aqui dos cosmos do mercado o que que rola existe uma coisa chamada cronograma quem já trabalhou em empresa sabe que uma empresa trabalha com cronograma temos lá a GTA Arcade ela que coloca o cronograma do jogo e temos a T-100 que é desenvolvedora a T-100 que fala assim eu tenho 15 personagens tenho 10 despertadas armaduras tenho 30 eventos e aí você gerencia eu consigo fazer um personagem novo um despertado armaduras novo dois eventos por mês então você vai reciclando vai repetindo aí alguns até que eu produzo mais pra você trazer de novidades pro jogo e é isso que acontece a GTA Arcade ela tem lá tudo de novidade e ela lançando por quinzena por mês novidades pra gente então muitas das coisas que foi solicitado na pexão vai vir como é o área chique ir para o oricalco normal e sair do cristal divino tipo pediram o que já está no cronograma então a GTA Arcade ela tava lendo aquilo ali e falou tá né a gente já vai fazer outra coisa vamos colocar aí listar pra vocês o que nós temos disponíveis para acrescentar ainda no jogo intersevidores novos volumes de habilidade novos personagens novos despertados armaduras se possível seria um modo campeonato pro jogo que está em desenvolvimento talvez ataque da legião novo altar grande mestre novos cosmos se eu não me engano tem 5 cosmos para serem inseridos nova arma dos deuses já tem a quinta que é alma de cura o momento foi o que eu pensei então só pra vocês verem tem 9 itens do que eu citei aí e eles vão inserir aproximadamente 3 itens desses 9 então se a gente pedir o volume de habilidade eles vão inserir a gente só não sabe se vai ser em novembro vai ser em dezembro vai ser em janeiro mas já deve estar no cronograma porque eles tem uma planilha lá falando mestal a gente vai introduzir tal coisa mestal a gente vai introduzir tal coisa então a gente está pedindo uma coisa que já vai vir e aos spoilers que nós temos do servidor da china que ainda está na frente do servidor global isso não está errado em pedir talvez eles podem mudar o cronograma e tal mas é uma coisa que vai vir pro jogo talvez eles não mudem o cronograma porque por exemplo os novos volumes de habilidade poderia vir daqui 3 semanas eles vão esperar 3 semanas pra acrescentar os novos volumes de habilidade por exemplo na arena de honra agora uma coisa que eu acho que sim vale a pena reclamar seriam bugs bugs realmente é tóxico pro jogo temos um bug do wiki divino e da armadura dos mortos que eu fiz até vídeo aqui uma live flopadíssima tentando acertar o combo no pvp que eu não consegui mas se vocês quiserem ver o vídeo link nos cards beleza aquele é um bug que no pve é tóxico né pra causar dano em chefe de legião então fica assim é uma coisa bem intensa se você nunca viu esse combo ou esse homóstico no vídeo tá certo outra coisa também é do ataque da legião a galera fala eu nunca testei que eu tenho preguiça de ataque da legião demore demais então coloca tudo no automático o que deu é isso mesmo mas falam que se você desistir né se você deu zika lá na sua estratégia e você acha que você pode fazer melhor você pode desistir e aí não é contabilizado aquela luta eu acho que deveria contabilizar como se fosse automático né seu time joga no automático lá e contabiliza o dano eu acho que ficaria melhor se fosse desse jeito também caso a netcaia tem um bug que acontece comigo direto é quando eu estou aqui na formação e aí eu fico trocando os times aí depois parece personagem que não está no time por exemplo aqui olha lá não tem o Luna aqui embaixo isso acontece comigo direto e inclusive ontem em live eu troquei um time porque eu troquei um personagem aqui que não estava aqui e aí eu fui com dois personagens diferentes então foi bem tosco isso aí é uma coisa que poderia corrigir eu sou super a favor a corrigirem bugs e uma coisa da pexão que é uma coisa que estaria no cronograma mas eu acho que vale a pena nós reforçarmos seria sim os cosmos normalmente os cosmos demoravam um mês monetizados aqui e depois iriam para o altar e já tem bastante tempo que não vai cosmo novo se eu não me engano o víbora ainda não foi para o altar o cântico eu acho que já deveria ter ido para o altar por exemplo depois que acrescentaram a cruz e eles não estão indo para o altar então eu acho super válido eles verem aquela pexão para que nós para que eles falem assim ó eu esqueci né tem que mudar os costumes porque são pessoas e eles podem esquecer também e para fechar mas antes que eu feche aqui eu espero muito que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo deixando seu like a sua inscrição e se possível compartilhar e para fechar o que eu tenho para dizer para vocês é por isso que vocês não veem o Heitiana de Arcade vocês não veem eu insatisfeito com o jogo porque está tudo previsível para mim então se eles não lançaram uma coisa é porque eles lançaram outra coisa ao invés de eles terem lançado a reprodução automática eles poderiam ter lançado novos volumes de habilidade lá na Arena de On aí a galera ia ficar falando ah mas lançam a reprodução automática e não sei o que mas eles não vão lançar tudo de uma vez porque o cronograma existe para manter o jogo sempre com novidades e isso eu acho que é uma coisa que nós não devemos reclamar a gente tem Despertar da Armadura todo mês praticamente personagem novo todo mês novas atualizações do jogo como tivemos recentemente aqui a reprodução automática também tivemos as casas dos cavaleiros dos endgame para quem tem casa nível 5 consegue participar lá que é só galera nível lendário imortal que está bem longe de mim ainda então eles estão inserindo coisas novas no jogo e isso tudo que eu listei para vocês é para que eles mantenham sempre o jogo com novidades imagina se você joga o jogo 3 meses e não tem nada não tem volume de habilidade novo não tem gameplay nova não tem dificuldades novas não tem mangá novo que vai inclusive sair um mangá amanhã novo e por isso que eu falo que a administração da GTA Arcade não é tão ruim quanto apresenta agora eu gostaria de ouvir de vocês se vocês acham que a administração da GTA Arcade está ruim ou não se a monetização deles está ruim ou não porque eu não vou fazer comparativo com outros jogos aqui porque eu terei que fazer um vídeo dedicado mas eu falo que está acima da média e em nenhum jogo que eu joguei todos free to play eu por exemplo não fechei o código de cavaleiros eu nunca consegui pegar um banner tão fácil igual eu pego aqui tem mais ou menos uns 7 meses que eu pego todos os banners do jogo praticamente eu só pulei o Orfeu se eu não me engano mas eu já tenho ele na conta e a galera do Manax Notazá e a galera do Genshin Impact consegue pegar todos os banners que querem no Sanxia eu tenho o privilégio de conseguir pegar então pro vídeo é isso eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe desse vídeo se vocês gostam de vídeo eu passando mais minha opinião deixem aí nos comentários também gostaria de ouvir a sua opinião pra eu dar uma lida e claro mais vídeos vocês estão ligados tem esses aí na tela nos cards alguns vídeos sugeridos e também tem o vídeo da live link na descrição que a live tá privada e conheça lá o meu canal NemCL onde eu faço corte das lives algumas lutas link na descrição e na roxinha nem playss pra vocês me acompanharem lá segunda a sexta é sete feriados de duas às quatro por enquanto fazendo duelas galáxias beleza? então ficamos por aqui bom pra todos valeu e fui!